Tepê-meiros! Hoje é dia de provar os doces do Starbucks. E aí, será que são bons ou não? Temos aqui cinco doces que a gente comprou no Starbucks, que tem aqui bem perto da nossa casa. Eu preciso confessar que eu amo o Starbucks, pelo menos a parte de bebida deles, eu e o Vitor, né? Somos viciados. Eu amo o moca branco deles, que é maravilhoso, quentinho. O Vitor gosta do Frappuccino de café. Isso. Moca Frappuccino. Moca Frappuccino, que é maravilhoso. Enfim. Mas a gente consome lá só pra tomar alguma bebida, e não pra comer, de fato. A única coisa que eu como sempre é esse sínomo, que eu tenho certeza que é muito bom. Mas o resto eu nunca provei. Preciso ser muito sincera. E hoje resolvemos dar uma chance para esses doces, e vamos contar pra vocês se eles são bons ou não. Lembrando que essa aqui é a minha opinião, e como eu disse no primeiro vídeo, a opinião cada uma tem a sua. Então, o que eu vou contar aqui é um relato da minha experiência comendo esses doces do Starbucks. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, na frente é esse Dunnets de Nutella. Eu fiz um igualzinho no canal. Vamos abrir... Eita, dá pra ver o barulho? Tá duro! Esse mini Dunnets foi R$2,70. Já consigo ver aqui que essa massa está extremamente dura. Olha aqui, ó. Ela se desfaz. E uma massa de Dunnets é uma massa fermentada. Então, geralmente, é uma massa que ela tende a ser mais molinha, né? Se ela for uma massa fresca. Talvez isso aqui não seja tão fresco assim. Vamos ver. Tá duro. Tá um biscoito. Não tá fresco. Não tá gostoso. Eu já contei pra vocês como é que funciona todo o processo de fermentação. O ar, ele fica retido dentro da massa, de acordo com essa rede de glúten que é formada. Então, tende a ser, geralmente, um pão muito fofinho, né? E não tá. Tá duro. Tá completamente duro. Tá com gosto, gostoso. Mas tá uma textura muito esquisita. Tá uma textura de uma coisa que não tá muito fresca. Então, pra mim, a nota é 3. O próximo é o Red Velvet, que eu sei que é um clássico do Starbucks. Eu vejo muita gente postando, tipo, Ai, tô aqui com o Red Velvet do Starbucks e tudo mais. Nunca aproveito. Também preciso ser muito honesta. Vamos dar uma olhada, ó. Quando a gente quer ver como que tá um bolo, eu lembro que no lugar que eu trabalhei, na Babington, só delas tocarem, elas sabiam se o bolo tava fresco ou não. Porque todo dia tinha produção nova. Mas se o bolo não tava muito ressecado, ainda tava fresquinho, elas deixavam mais um dia na vitrine. Esse aqui, ó, o toque, ele tá um pouco ressecado. Ou seja, ele já devia estar um, dois dias na vitrine. Bolo é terrível, gente. Bolo é o tipo de coisa que tem que ser renovado sempre. E eu entendo, assim, é muito difícil você ter que produzir muitos bolos todos os dias. Então, geralmente, eles devem deixar uns dois a três dias na vitrine. Então, ele tá um pouquinho ressecado. Vamos ver essa cobertura de cream cheese. Tá parecendo bem aeradinha. Tá gostosa. Não tá muito doce, dá pra sentir o cream cheese. Não tá também aquele gosto de queijo, sabe? Pesado. Tem um super gosto de baunilha também que tá muito gostoso. Ó, ficou bem bonito esse corte. O mais legal é que ele tá muito bem montado. Porque quando você faz esse corte aqui, ó, ele não se desmonta, sabe? Tá bem bonito, ó. Gostei, mas eu vou comer um pedacinho só. Vamos ver um pedaço com a massa. Pra quem não sabe, o Red Velvet é uma massa de chocolate, só que ela é tingida com corante vermelho. Ou você faz esse tingimento usando beterraba, ou você faz com corante artificial. Eu acho que, de fato, tá um pouquinho seco. Então, o bolo, ele ainda fica na boca, sabe? Ele não é um bolo que você dissolve muito fácil. Porém, esse recheio tá muito bom. Esse recheio de cream cheese, ele tá irado. Tá parecendo uma mousse. Tá bem gozoso, bem trabalhado. Os sabores estão gostosos. Acho que ele ficou seco, mas eu acho que ele tá seco, como eu disse, porque ele não tá fresco. Deve tá alguns dias, sei lá, dois dias, é isso. O bolo é terrível. Dois dias na vitrineira, ele já resseca. Talvez se ele tivesse sido feito agora, tipo, fresco, na minha frente, já tá maravilhoso. Já tá nota 10. Então, pra mim, a nota é 7. Os sabores estão gostosinhos. Eu só achei que tá um pouco ressecado mesmo. O nosso terceiro é esse bolo de cenoura com chocolate, que ele vem embrulhadinho. Provavelmente fica na geladeira, porque ele tá bem molhadinho, úmido. E também tá gelado. Vou experimentar tudo de uma vez, porque a princípio... Ah, me surpreendeu, hein? Eu achei que essa cobertura de cima fosse uma cobertura dura. Me surpreendeu. Tá bem molinha. É bom, mas não é sensacional. Acho que falta um punch de cenoura, assim. Não tá um sabor muito... Sabe aquele sabor de cenoura gostoso? Não tá. Tá gostoso, mas não tá sensacional. O que eu achei muito bom nesse bolo é que ele tá úmido. Então, ele não tá um bolo seco. Então, essa umidade, provavelmente, é de um bolo muito bem feito. Isso, com certeza, tá muito bom. Essa cobertura tá gostosa, mas eu não entendi muito bem o que ela é. Não sei se ela é um chocolate... Deixa eu ver de novo. É engraçado, porque é um chocolate, mas é um chocolate meio sem graça. Então, se fosse uma super cobertura com esse bolo, que tá molhadinho e talvez com um pouquinho mais de cenoura... Ia ficar sensacional. Pra mim, a nota é 6. Acho que faltou um pouquinho de sabor. Os dois últimos agora, que é um brownie com dois de leite e o cinnamon. Eu amo o cinnamon. Já adianto. Não vou falar mal dele, porque eu amo ele. Então, a gente vai agora no nosso brownie com doce de leite. Eu acho que ele tá bem bonitinho. Eu gosto bastante dessas risquinhas por cima. Inclusive, eu faço bastante nos meus doces. Eu gosto quando ele fica aparente. Dá muito pra ver que ele tá bem úmido também. Tá geladinho. Acho que é uma sobremesa que fica na geladeira mesmo. Olha, que delícia. Tá com cara que tá muito bom, hein? Doce de leite é muito bom. Eu gosto, mas... Esse chocolate, ele tá com gosto que não é um dos melhores. Mas tá gostoso. Assim, é um excelente doce. Pra aquela gula gigantesca em dias de TPM. O doce de leite tá muito bom. Não sei se eles produzem lá ou não, mas tá sensacional. Esse brownie, ele é um brownie bem amargo. Então, deve ser um 70% chocolate. Eu só fiquei um pouco em dúvida nesse retro gosto. O retro gosto é quando a gente come. E fica com um gostinho no final, aqui na garganta. Então, é um gosto de algum chocolate que eu não identifiquei. Preciso ser sincera. Então, eu não posso dizer se é um chocolate de péssima qualidade ou não. Mas é um chocolate que eu desconheço. Chocolate que eu não sei. Talvez porque ele seja muito amargo demais. E o meu paladar não esteja tão acostumado. Mas é muito gostoso. Será que é esse que a gente vai fazer? Será que é esse que a gente vai refazer? Eu achei ele muito fino. Talvez tivesse que ser um hamburgão, sabe? De brownie com dois de leite bem TPM. Minha nota pra ele é 7. Acho que daria pra melhorar um pouquinho e deixar ele maior. Mas, altinho. Eu acho que eu vou fazer esse, gente. Decidi. Porque o Vitor tem razão. A gente já fez red velvet. A gente já fez muito bolo de cenoura. Já fizemos donuts de Nutella, por sinal mesmo. Tá faltando um sanduíche de brownie com dois de leite. O que vocês acham? Se vocês gostam, comentem aqui embaixo. Sei! O que a gente vai fazer pra vocês. Agora o nosso último, que eu sou muito fã. E posso falar? Eles estão de parabéns. Porque, gente, é muito difícil fazer um cinnamon roll tão perfeitinho. Com essa pontinha tão perfeitinha. Então, assim, já a aparência pra mim já é dense. Já amei. Vamos cortar ele aqui. Eu coloquei ele pra espintar um pouquinho no forno. Geralmente, quando eu como no Starbucks, isso aqui tá bem quente. Eles colocam, não sei se é no micro-ondas, não sei onde é. Mas vamos ver. Tá muito bom. Mas eu acho que talvez se ele estivesse um pouquinho mais quente, ele estaria um pouquinho mais úmido. Ele tá um pouquinho seco. Tá vendo aqui, ó? Ó, esse pão tá se desfazendo, ó. Isso aqui não é típico de pão. Como eu falei pra vocês. Por causa da fermentação, ele teria que ficar mais fofinho. Acho que talvez faltou um tempinho mais de forno agora, quando eu coloquei no forno. Faltou, talvez, ele ser um pouco mais fresco. É o que eu acredito, assim. Como é isso aqui, eu não sei há quantos dias que está na vitrine. Acredito que um, dois dias. Talvez fosse tudo muito fresquinho e ia estar muito maravilhoso, né? É uma pena. Normal. Faz parte da vida, né? A minha nota do cinnamon é oito. Eu acho que ele podia estar um pouco mais fresquinho, um pouco mais quentinho. Eu achei que ia estar um pouquinho seco. Mas eu amo mesmo, assim. Comeria todos os dias da minha vida cinnamon. Sou apaixonada. Esse foi o nosso experimentando de hoje. Comendo os doces do Starbucks. Acho que super vale a pena ir. Eu nunca tinha comido, pra falar a verdade, só o cinnamon. Me surpreendeu de uma forma geral. Então acho que vale a pena ir lá. E além de comer esses docinhos, também pedir as bebidas que são, gente, fantásticas. Sou apaixonada. Aproveita, dá o seu like. Então, vamos bombar de like nesse vídeo. Se inscreve aqui no TPM. Não esquece que toda quinta-feira tem experimentando. Mas, pra você não perder, é só ativar o sininho aqui. O YouTube sempre te avisa quando tem vídeo novo por aqui. E a gente se vê amanhã. Beijo, tchau.